Estamos acompanhando aqui o cinegrafista Zumba Peroni, fazendo aqui o registro desses pontos aqui no interior de Pato Branco, onde foram severamente atingidos árvores, árvores inclusive de grande porte, com caules de 50, 60 centímetros. O Edson Neiser está dentro do carro ali, visualizando um vídeo. Edson, a gente está acompanhando aqui vários pontos, o Zumba Peroni registrando tudo. O Edson, a gente esteve aí na casa já de alguns produtores, nós estamos vendo aqui árvores caídas, estradas interditadas. Realmente você conversou com o Coutinho pela Serenauta. O que ele disse desse fenômeno aqui na região de Pato Branco no interior? Exatamente, um abraço aí. O Coutinho falou que de fato foi um tornado. As características, enviamos vídeo, imagens, materiais para ele. E o Ronaldo Coutinho do Prado falou que realmente foi um tornado que pegou uma faixa aí, a gente cita aí São Miguel e a Cachoeirinha, mas também se pegarmos uma extensão, vai pegar uma faixa que atingiu Honório Serpa, que atingiu Mangueirinha também. Por exemplo, entre outros municípios, ouvimos falar que algumas comunidades de Clevelândia. Então, segundo o nosso homem do tempo, sim, características de um tornado que atingiu as comunidades aí. Verdade. Obrigado, Edson. As estradas, algumas estradas estarão interditadas hoje ainda, né? E a gente vê, olha aí, eucaliptos de grande porte que foram arrancados pela raiz, como se fosse, eu tenho usado essa expressão, palitos de dente. É impressionante o que a gente está vendo aí. Olha a altura desses eucaliptos, né? E alguns deles aí foram arrancados aí pela raiz, né? Então, a gente está vendo aí vários pontos. Muitas comunidades do interior de Pato Branco sem energia elétrica hoje, né? Porque a gente vê aí a reportagem completa nos nossos noticiários hoje, no Repórter Cidadão, na Serenauta. Você vai acompanhar aí todos os efeitos deste temporal do que nós estamos aí, e, como disse o Coutinho na Serenauta, classificando como um tornado, principalmente que da região de São Miguel, no interior de Pato Branco. TV Sudoeste, a TV da nossa casa.